PELO PIS Cai o passo Aí cai o passo Sei que o passo sempre vai ter conta pra que tá Tipo comida, água, gás e energia Pra alcançar superação, preço a pagar É enfrentar todas as despesas e dívidas Só quem tem coragem merece o melhor Ninguém enche o bolso com a mente vazia Só vai ter bonança ao redor Quem batalha por melhoria Pra contar uma noite, pra ser pelas moedas Quem vem do pouco é os que mais valoriza Se o bolso de quem não tinha tá cheio de verba Essa é a maior prova que o mundo gira Sem prestação e sem parcela Sem miséria e bicharia O que era sonho, nós pagava a vista O que era sonho, nós pagava a vista PELO PISTA Nós tá tendo de 100 e também cartão visa Mas a maior riqueza É o conforto pra família PELO PISTA PELO PISTA PELO PISTA PELO PISTA Deixa que a segunda cobra Então não pensa que a vida fioce é uma diosa Vai trobar com o espírito e ver qual é o preço das notas A fome ilude vários com o pensamento bloca Mas não vai corromper nós que se acostumou com as outras Que o mundo nos proporciona e nessa vários se emociona PELO PISTA PELO PISTA Hoje vem nós passar de nove linda PELO PISTA PELO PISTA Nós tá tendo de 100 e também cartão visa Mas a nossa riqueza É o conforto pra família PELO PISTA Nós tá tendo de 100 e também cartão visa E quem desmerecia Hoje vem nós passar de nove linda PELO PISTA PELO PISTA PELO PISTA Nós já quero dizer no piscina E quem desmerecia Hoje vem nós passar de nove linda Pela pista Nós tá tendo de cem E também cada um visa Mas a maior riqueza É o conforto pra família